Olá, meus amigos! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, o tema de hoje vai ser meio rápido, tá? Provavelmente depois da manhã eu vou chegar com um novo vídeo, né? Antes da virada do ano. Bitcoin promoção da virada, será? Será que chega nos 3K? Vamos falar um pouquinho disso, tá? Eu quero mostrar alguns dados para vocês, tá? Eu vou dar uma olhada no mercado, porque deu um little dump agora. Os gift card, eu dei os gift card, tá? E eu quero dar alguns recados. Deixa eu só configurar a tela aqui, calma aí. Só um recadinho, né? O funcionamento de fim de ano da Bitcoin Trade, tá? Porque não vai ter expediente bancário no dia 31, 1º de janeiro. Mas o dia 2 volta normal. Então, provavelmente, dia 30 vai processar, né? Dia 29, 30 vai processar normalmente os taxis, tá? E agradecer a Bitcoin Trade, né? Pelo apoio também. A CryptoBR, né? Compre sua ledger, teve um probleminha gigante. Eu esqueci e vou falar agora, tá? Ele até me mandou, deixa eu até abrir a reportagem aqui do Jeff. O Jeff só mandou. Então, aqui já já eu falo disso aqui, tá? Então, eu queria agradecer a CryptoBR, SmartCast, tá? Vai ter um evento deles. RTM, tá? Sua conta em dólar na nuvem, a PagCripto. PagCripto também eu vou dar um aviso daqui a um, dois dias. Provavelmente, eles não vão ter expediente num dia que não tem expediente bancário, tá? Se você quiser pagar boleto, fazer recarga. Eu vou mostrar fazendo uma recarga do celular, tá? Agradecer meus 42 mil inscritos. Agora, vamos lá ao mercado. Bitcoin, 3,672, tá? 2.071 moedas. SmartCapt 121 bilhões. 15 bilhões de volume. 52% de dominância. Nesses dois, três dias, tá? Queda, 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 queda brusca. Como o Bitcoin cai, todas as moedas seguem o rei, né? Mas, não é disso que eu vou falar. Será que a gente vai passar? Olha aqui, ó. Dia 19, tava 4 mil. Eu fiz o vídeo antes de ontem, tava 3 de 800, né? E, olha, 3,700, 3 de 800. Dia 27. Eu fiz antes de ontem, então foi dia 26 aqui, ó. Ó, dia 26. Tava 3 de 800 e agora 3,600. Será que a gente vai buscar os 3 mil dólares? Bom, vamos dar uma olhada nos últimos sete dias? Opa! Eu quero mostrar alguns gráficos pra vocês. Ó, os últimos sete dias, né? Tirando o Ethereum, que teve uma subida. A gente caiu em queda. Ó, praticamente todas as moedas acompanham. Tirando uma ou outra, tá? A Decret subiu, ó, positivamente, quase 20%. Essa moeda é show de bola e tá no preço de promoção. Eu vou fazer um vídeo especial dela, tá? O que eu queria mostrar? O pessoal vê daqui, aqui. Correto? Ou seja, de 20 mil pra 3,700, né? Olhando assim, né? Parece que a gente saiu, se olhar todo o tempo, a gente saiu praticamente do zero aqui, né? Pra 3 mil. Olha, deu um... Teve um up aqui, 3,700. É isso? É. Até 3,600 e pouco. Agora, vamos dar uma olhada na escala logaritma. Aqui, ó. Ó. Praticamente aqui, ó. O que eu estava a 112 dólares. Então, tá aqui. Aqui, ó. 2013. Vamos aqui. 3,700. Agora, vamos dar uma olhada na régua aqui. Quanto que seria... Quantos por cento daqui aqui? Incríveis. 3.400... 3.347. Que negócio que dá isso, nesse prazo? Não tem... Não existe nada. Isso aqui, nós estamos falando de um valor de 112 dólares. Tá? Imagina quando estava antes, que saiu de zero. Dá 100 mil por cento. Então, pode ser, tá? Essa virada do ano, o pessoal está esperando chegar até os 3 mil dólares, tá? Para o começo do ano que vem ter outras... Vai ter outras altas. Não vai ser tão constante. Deixa eu mostrar um gráfico para vocês. Então, o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Transações por dia. Tá? Vamos no período todo, tá? Olha aqui, ó. Saímos daqui, tá? 14 transações por dia. Há quantas? Quase 300 mil transações por dia. Deixa eu ver se no outro gráfico eu consigo mostrar melhor para vocês. Número total de transações. Dá uma olhada nisso. Olha aqui, ó. Em dezembro, mas deixa eu pegar o tempo todo. Desde quando começou. Dá uma olhada aqui. 15, uma transação. Olha aqui. 366 mil transações. Tá? Eu vou voltar o vídeo aqui para mim e vou explicar isso. Ou seja, 376 mil transações por dia. Só avisar, tá? Aqui, ó. Os dois gift cards. Os duas primeiras pessoas que responderam. Eu vou tentar fazer mais sorteios. Deixa eu voltar aqui para mim, né? Que eu já estendi um pouquinho esse vídeo. E vou fazer algumas explicações. Bom, então é o seguinte. Vocês viram o número de transações por dia? Quanto que está crescendo? 300 mil transações. Isso aí é só o começo. A Light Network está crescendo incrivelmente. Se não me engano, tem mais de 500 BTC. Lá, tá? E, ou seja, mais e mais evolução. Eu já estou falando, né? É que quem não vai nos eventos não sabe a evolução que está tendo. Eu vou colocar uma imagem aqui que eu sempre coloco, né? Um dia vai acontecer isso. Nós não vamos aceitar mais, né? Dólares. Então, o mercado é novo. Muito novo, tá? Porém, estamos evoluindo cada vez mais. Ó, olha o tanto que foi a evolução das criptomoedas. É um mercado novo. Tem 10 anos praticamente somente, né? Um bebê. Começou só com o Bitcoin. Agora tem todas as outras moedas. Cada uma com uma particularidade. Mercado novo tem oscilações. Está em promoção de Natal. Eu já falei para o pessoal lá do meu grupo. Eu já perdi uma vez. Eu perdi duas vezes a oportunidade. E dessa vez eu não vou perder. Duas vezes eu perdi de comprar, briguei, dei muro, ponta de faca com o Bitcoin. E mesmo assim, ele deu a volta por cima e superou todas as expectativas e deu uma virada. Então, dessa vez eu vou aproveitar. O pessoal fala aí, Dilson, mas você vai pegar a faca caindo? Mas a realidade é que ninguém sabe se ele vai partir abaixo dos 3 mil dólares. Tem um suporte fortíssimo ali. Porém, se ele quebrar ali os 3.100, beleza. A gente pode chegar até 2.700, 2.800. Olha, eu nunca ia falar isso no começo do ano. Na verdade, eu nunca achei que ele ia abaixo de 4 mil. Mas a gente erra, né? O mercado não é só de alta. O mercado tem baixa. Essa aqui foi bem, bem, bem pesada para a gente. Mas quem passou esse período, tá? É um período de provação. Passando esse período, ano que vem, tem muita coisa. Mas eu vou mostrar na tela a curva de evolução, tá? O market cap e a passagem do tempo com os efeitos. Então, tem Digital Security, Immutability ou Irreversibility, Digital Collection por Nerd, Cyberpunks. Ou seja, eu não vou falar em cada uma delas. Mas olha na curva do aprendizado, olha onde a gente está, né? A gente está aqui. Até a gente chegar em uma escala global, vai demorar ainda um tempo. Ou seja, nós estamos no começo das criptomoedas, tá? No comecinho. E, mesmo assim, tem muita coisa para acontecer. Só esse ano, vou mostrar aqui para vocês o que tem, tá? O oferecimento aí da WebBitcoin. O oferecimento do contrato hoje, né? Às vezes tem dump quando vence os contratos futuros. Dia 29 do 12 tem airdrop da iOS, tá? Provavelmente que tem quem são os holders da iOS, na carteira iOS. Eu nem vi atrás que airdrop, todas as vezes que eu ainda tenho no Bitcoin Confidential, né? Ó, a Tron, lançamento da plataforma open source, tá? Smart Computers e DAP. Aniversário de 10 anos do bloco de gêneros do Bitcoin. Lançamento da Xenia descentralizada e o Phoenix. Isso aqui é uma boa. Ou seja, olha o tanto de coisa, eu não vou falar tudo, mas olha o tanto de coisa que tem um dia seguido do outro. Ou seja, por mais que tenha essa queda, eu estou achando que é bom para acumular mais. Porque cada vez que você viu tanta devolução, tanto de coisa, então pode ser que é um presente de Natal nosso e a gente não vai ver esse preço nunca mais, tá? Pode ser que ele demore um ano para subir de novo. Pode. Pode ser que até o meio do ano que vem a gente tenha um sentimento de baixa ainda. Pode ser. Pode ser que a BAC não segure, não tenha altas relevantes com a BAC nem com a ZTF. Pode ser. Mas o que eu sei é que, igual eu estou mostrando a vocês, a evolução está cada vez avançando mais. É incrível esse mercado que está fazendo os dispositivos que estão tendo, que estão tendo mais coisa. Porém, tem outro lado negativo de você ser o seu próprio banco. Igual, eu vou deixar essa reportagem na descrição do vídeo. Porque teve um ataque fixe e está na carteira Electrum. Que rendeu ao hacker quase 1 milhão de dólares. Ou seja, tem um monte de fork da carteira Electrum. O que eu recomendo? Baixa a carteira oficial da Electrum e a Thalise. Ah, Edilson, onde está a carteira oficial? Eu vou mostrar para vocês a forma mais simples. A forma mais simples que tem, vem aqui em bitcoin.org, tá? Pode colocar aqui português, Brasil. Carteiras, ó. Tem a recomendação aqui. Deixa eu achar a Electrum. Aqui, ó. Electrum Windows. Acessar o site. Vai para o site Electrum.org. Essa é a oficial. Deixa eu voltar aqui para mim e vou falar o que era esse problema, nessa atualização. Como tem um monte de fork, cada um com uma coisinha diferente, o que o cara fez? Eles jogaram nesses forks aí uma atualização. Só que em vez de ir para o site atualizar, por isso que eu falo, use sempre o site oficial de qualquer coisa. Seja de carteira, da carteira principalmente. Tá? Marnebiscord.org tem as que são recomendadas lá, tem os sites oficiais lá. Aí o que acontece? A pessoa clicava em baixar, ele baixava uma versão que não é oficial. Aí com isso tinha a CID e as chaves privadas e conseguiu transferir quase 1 milhão de dólares. Então, criptomoedas são excelentes? São, mas tem que tomar cuidado. Então, já está dado o recado aí, tá? Quem tem a Ledger, suave na nave, né? Suave na Rave. Sem problema nenhum, tá? Mas esse recado aí eu tinha que dar, tá? Eu tinha que avisar vocês para ficar esperto quem usa Electrum no computador. Ok? Eu uso a Ledger. Sem problema nenhum. Com o nome do meu celular. Atualizo. Baixo do site oficial. Então, não saia clicando em qualquer coisa. Se pedir para atualizar, faz o seguinte. Vai no site oficial, baixa a nova versão, instala por cima. Beleza. Ok, my friends? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Amanhã acho que não tem vídeo, mas depois da manhã sai um vídeo antes da virada do ano. Beleza? E deixe aí suas impressões, né? Quanto que você acha que o Bitcoin vai chegar. Vou ver se eu faço alguma brincadeirinha aí. E acertar na virada do ano aí quanto que ele vai estar, né? Faço mais algum prêmio. Beleza, my friends? Bom, então se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui! E aí Tchau.